Não me deixas ao lado A sós lembranças que doíem Ou façam sorrir A gente que fica na história A história da gente E outras que caem no nome Sempre há hoje ao fim São emoções que não vi da saudade E outras que caem no nome A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL